Aqui em Oswaldo Cruz, uma imagem chamou muito a atenção dos moradores, porque a Força Nacional aqui de Oswaldo Cruz esteve passando por Oswaldo Cruz, a Força Nacional esteve inclusive no tiro de guerra e lá a reportagem conseguiu apurar através de fontes que estava por apenas passagem aqui em Oswaldo Cruz e que a Força Nacional está em diligências aqui na região oeste de São Paulo. O motivo não foi divulgado. A Força é formada por policiais ostensivos e judiciários, além de bombeiros militares e profissionais da perícia forense para trabalho em todo o território nacional. As principais áreas de atuação da Força Nacional são preservação de direitos humanos, controle de distúrbios, policiamento ostensivo, crises e também outras ações que necessitem. Mas ficou um mistério, um ponto de interrogação, a participação da Força Nacional passando por Oswaldo Cruz hoje.